Olha, e a polícia resgatou a sanfona furtada de dentro de um veículo na semana passada na zona leste de Teresina. O músico Inácio Botelho agradece ao trabalho dos policiais e de quem ajudou a divulgar o furto do instrumento. Olá gente, consegui recuperar a sanfona. Quero agradecer a todos os amigos que ajudaram a divulgar, as TVs. E estou muito feliz, sem mais palavras para descrever, conseguir expressar a felicidade que estou sentindo agora. Mas deu tudo certo. Quero agradecer também a polícia que foi lá resgatar o instrumento. E é isso aí gente, muito obrigado.